Agora, a gente fala de política, já está com a gente aqui o Roberto Azevedo. Diga lá, Roberto. José Fernando, tem eleição nesse domingo no Brasil. Não tem em Santa Catarina, é o segundo turno. E aí você sabia que você tem prazo para justificar a sua ausência lá no primeiro turno? Tem prazo, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui. É bom a gente ficar em dia com a justiça eleitoral, porque senão tem problema para tirar o passaporte, participar de concurso público e etc. O prazo é até 5 de dezembro, dois meses depois das eleições. Onde você pode fazer essa justificativa eleitoral, pela ausência evidente? Pelo e-título, baixando no celular, ou pelo sistema Justifica, que pode ser acessado pelo site do Tribunal Superior Eleitoral. Não sei porque eles colocam tanta informação num site. Mas vamos, é o www.tse.jus.pr. Lá você justifica a sua ausência e até o dia 5 de dezembro não paga multa. Depois desse prazo, paga multa. Vamos ver mais adiante, então, como é que fica a situação de quem está fora do seu domicílio eleitoral, mas tem que votar no domingo. Pois bem, tem segundo turno em 52 cidades brasileiras, em várias capitais também. Em Santa Catarina não haverá eleição neste domingo. Que bom, né? Justifique a ausência pelo e-título. É o sistema mais eficiente. Caso contrário, você entra naquela outra situação de ter que justificar pelo site do TSE ou pelo e-título também. O e-título é uma grande ferramenta. Eu fiz questão de trazer isso aqui porque parece o seguinte, pô, domingo tem eleição de segundo turno, 52 cidades, Santa Catarina não tem mais eleição. Está todo mundo tranquilo, ó. Não é nada disso. Quem está fora do seu domicílio, você mora em Porto Alegre? Mora em Curitiba? Mora em São Paulo? Mas está por aqui? Vai ter que justificar o e-título. Roberto Azevedo com a gente, a política, tem mais dele em scc10.com.br. Obrigado, Roberto. Até amanhã.